Olá meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que estejam de alma lavada. Esse não é o assunto principal, não é o assunto do vídeo, mas eu quero fazer uma abertura aqui parabenizando o deputado Marcel Van Hatten, porque ele lavou a alma dos brasileiros. Ele falou aquilo que a maioria dos brasileiros pensa, mas não pode externar, não pode expressar e vocês sabem muito bem o porquê. Gente, dito isto, o assunto que eu tenho para trazer aqui é um assunto de extrema importância, por quê? Enquanto coisas como esse lance do Marcel Van Hatten acontecem, a nossa luta pela liberdade, a briga de Elon Musk ajudando nessa luta por liberdade, nós nos distraímos com essas coisas que são importantes para o país, são de extrema importância, mas os políticos eles aproveitam para passar pautas que são um absurdo. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou algo que é realmente absurdo e vocês vão ficar tão indignados como eu. Assim como fiquei com os votos que tiveram lá, dois votos assim extremamente decepcionantes, além da relatoria também ser decepcionante, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, só antes eu queria dar um recado rápido, tá? Eu prometo que vai ser rápido. Deixa eu só mudar aqui a tela para conseguir colocar para vocês. Ó, você está me assistindo aí no YouTube, certo? E eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu vou deixar para falar sobre isso numa live mais adequada, mas eu preciso muito que vocês curtam, comentem, compartilhem os vídeos. É de extrema importância. Nós precisamos de engajamento para alcançar mais pessoas. Mais pessoas precisam saber do que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? Então eu preciso dessa ajuda de vocês. Você está me assistindo aí? Você descendo aqui na descrição, olha aqui, ó, Linktree. Clicou aqui, você vai ser direcionado e eu falei para vocês que ia ter novidades, ó. Mas já temos aqui o link do Patreon. Continua os links aqui, ó. Quer comprar computador, quer comprar acessórios, os periféricos de informática? Clicou aqui, você vai ser direcionado. Smartphones, também a mesma coisa. Você vai ter N opções de smartphones. Livros, idem. Você vai ter diversas opções. A plataforma é segura, é pela Amazon. Você vai receber o seu produto ou vai receber o seu dinheiro de volta, tá? Que é uma compra segura, 100% segura. Então você pode confiar, pode ficar tranquilo e clicar aí. Curso, inglês com a gringa. Curso, home office lucrativo. Depois eu vou até postar, eu acho que vou postar lá no canal do Telegram. E tem um vídeo muito interessante, eu peço que vocês entrem lá e eu não posso nem citar o assunto do vídeo aqui. Ah, porque se eu citar eu terei problemas. Mas eu peço que vocês entrem no canal do Telegram, porque é de extrema importância que vocês vejam. A importância da vida para essas pessoas. Home office lucrativo, ele dá resultado. Provavelmente eu vou postar lá, tá? Então, vejam os resultados. Até minha esposa falou, olha, você precisa me ensinar também. Eu quero aprender. Mas são coisas que você tem que ir aplicando. Aprendendo e aplicando. Você vai aplicando ali, aplicando aqui. Você vai ganhando um dinheirinho extra. Eu tenho feito isso. Além desse curso, eu faço outros cursos. E vou fazer mais um agora. É justamente para trabalhar com licitações. Eu quero aprender tudo isso. Então, prestem muita atenção. Nessa parte que vai ter sempre novidades aqui, tá certo? E aqui as nossas redes sociais. Twitter, Instagram. O nosso canal do Telegram, tá bem? O próprio YouTube. Você pode compartilhar todos esses links. Grupo no WhatsApp. Você pode clicar aí também e ir direto para o grupo lá. Você pode bater papo, tá bem? Facebook e o TikTok, tá certo? Todos esses links aí você pode compartilhar com seus amigos e familiares, tá certo? Vamos lá, gente. Vejam só. Olha só. O CCJ libera bônus a juízes, promotores e procuradores. E você vai ver que isso aumenta. Essa lista aumenta. Não é só isso. Antes fosse. Vocês vão entender o impacto que isso tem. Para um governo que diz que luta pelo fim da desigualdade, por mais equidade, isso aumenta ainda mais o abismo entre o brasileiro comum e os chamados super ricos, os super brasileiros. Vejam só. A Comissão de Constituição de Justiça do Senado aprovou nesta quarta, que é 17, a proposta de emenda à Constituição que concede um bônus na remuneração dos magistrados. Vejam só. Vejam só. Nós temos um teto de salário, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse bônus aqui, ele não conta para formar o teto. Ele é inseparado. Ele vai receber em separado. Então, se ele ganha o teto, ele vai receber esse bônus do mesmo jeito. A proposta estabelece o pagamento de um adicional por tempo de serviço de 5% do salário das carreiras da magistratura e do Ministério Público a cada cinco anos. E que podem chegar até o máximo de 35% do teto constitucional. 35% dos quarenta e tantos mil. Acho que é 44, é 46 mil. O salário de um ministro do Supremo. Então, pode chegar a 35%. Do teto, essa bonificação. Os chamados super salários estão de volta. E vai aumentar a gama de pessoas que recebem. Vocês vão ver aí. Hoje, o limite de pagamento do funcionalismo público é de 44 mil e oito reais e cinquenta e dois centavos. Então, é 35% disso aí. Correspondente ao salário dos ministros do STF, como adicional é uma verba indenizatória, será acrescido a remuneração sem entrar no abate-teto. Então, ele não entra para formar o teto, tá certo? A PEC foi aprovada por 18 votos a favor e 7 votos contrários. Foram contra as propostas. Agora, fazem em vocês, tá? Alessandro Vieira, do MDB, foi contra. O Beto Faro, do PT, foi contra. O Eduardo Girão, do Novo, foi contra. Jax Wagner, do PT, foi contra. Oriovisto Guimarães, do Podemos, foi contra. Otto Alencar e Rogério Carvalho, do PT, também foram contra. Agora, a decepção. O senador Sérgio Moro, que é um ex-juiz federal, e o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, também apoiaram a medida. E isso, para mim, é decepcionante. Eu sempre falo, quando acertam, eu elogio. Quando erram, eu critico. E, para mim, esse aí é um erro. É um erro total. E vocês vão entender o porquê. No plenário, a PEC precisa ser aprovada por 49 votos dos 81 senadores, em dois turnos. Ainda não há data para o texto ser pautado. E, na Câmara dos Deputados, são 308 votos dos 513 deputados. A estimativa do Centro de Liderança Pública diz que o efeito inicial é de 1,8 bilhão. 1,8 bilhão. Segundo o estudo, o quinquênio vai beneficiar 31.822 pessoas, ou funcionários públicos, dos 266 mil magistrados, procuradores e promotores que atuam no país. O levantamento também estima que 17,8 mil membros do Poder Judiciário e do Ministério Público terão remuneração mensal maior que o teto constitucional. Em nota, o Movimento Pessoas à Frente, a organização que trabalha pelo aprimoramento da gestão pública no país, diz o seguinte. Em um país com grandes desafios sociais e econômicos, posicionar-se contra super salários e outras extravagâncias do setor público é essencial, tanto para reforçar a igualdade na recompensa do trabalho, conectando a remuneração do servidor ao seu desempenho, como para permitir o cumprimento das obrigações constitucionais do Estado. Olha só, eu não gosto do Jax Wagner, não gosto dele, eu acho uma pessoa, aí é a opinião minha, eu não gosto da pessoa do Jax Wagner, não gosto do político Jax Wagner, e nem da sigla a qual ele pertence. Mas o que ele falou é uma realidade, infelizmente é uma realidade. Nós estamos numa quadra extremamente perigosa, o dólar subiu, o petróleo subiu, só de ter mexido na meta fiscal já incluíram isso, que é o risco. Por quê? O governo estabelece uma meta fiscal, ele não consegue cumprir a meta fiscal, no meio do caminho ele muda e ignora aquela meta fiscal, junto com o apoio dos senadores e deputados. Então gerou isso um risco, e vocês vão ver como é impressionante os números. Vocês vão ver isso aí. Quero só que os colegas entendam que bomba pode estar por vir com essa bem intencionada PEC, que é para valorizar principalmente os tribunais superiores, que não tem tantos penduricalhos quanto as outras carreiras do judiciário. Vejam só. O relator da PEC é o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Durante a sessão desta quarta, ele acatou emendas que estendem o penduricalho para membros da Advocacia Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, membros da Defensoria Pública e ministros e conselheiros de tribunais de contas. Para você ter uma ideia, o Eduardo Brazão, que estava sendo preso, o Chiquinho Brazão, é isso o nome dele, né? O Brazão, que foi preso aí, Domingos Brazão, lembrei. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas. É um penduricalho a mais para ele. A gente precisa gastar melhor o dinheiro público. E talvez gastar melhor seja gastar com bons funcionários públicos na carreira jurídica ou em qualquer outra carreira, afirmou o bendito senador, que é relator do projeto da PEC. Agora, vejam só. Nós precisamos aprender a gastar melhor dinheiro público. Concordo. Nós temos que gastar melhor o dinheiro público. Porque é o meu dinheiro, é o seu dinheiro. É o dinheiro de todos os pagadores de impostos. Então, por que eu vou dar benefícios e regalias para uns em detrimento de outros? Por que eu vou cortar verbas importantes para colocar penduricalhos para funcionários públicos? Vejam só. Enquanto estão querendo incluir penduricalhos, mamatas para funcionários públicos, olha só isso aqui. Olha só. FMI projeta o maior déficit primário e alta da dívida pública no Brasil em 2024. Vejam só a previsão do FMI. Em 2024, a dívida vai chegar em 86,7% do PIB, 89,3% do PIB em 2025 e 90,9% do PIB em 2026. Você não ouviu errado. Isso é a dívida em relação ao PIB. 90,9% até o final desse bendito governo que está aí. E eles enfiando mais gastos públicos. É de indignar. Vejam só, temos mais. Dívida bruta já subiu 1 trilhão sob Lula. Projeções mais recentes do mercado indica que subirá para 77,5% do PIB em 2024. Mas você viu a do FMI já é muito maior, 86. Geralmente o FMI é certo, infelizmente. Então vocês vejam, 1 trilhão a mais de dívida pública. E você viu o que de vantagem nesse tempo? Para esse aumento da dívida? Nada. Literalmente nada. O brasileiro não teve nenhuma vantagem com isso. Se fosse uma dívida, olha, fizemos uma dívida para investir, para fazer investimento, era uma coisa. Desce retorno, era uma coisa. Agora, fazer a dívida do jeito que é feito aí, só aumentando os gastos, não tem retorno nenhum? Aí, olha, nós precisamos aumentar os impostos. Aí corre, aumenta o imposto. Aí vai e faz mais dívida. Corre e aumenta o imposto. É um ciclo vicioso. Olha, temos mais. MEC faz corte de 332 milhões. Vocês vejam, as fontes são de esquerda. MEC faz corte de 332 milhões em educação básica e superior. E lá eles estão querendo mais 1,8 bilhão para gastar. Tem mais aqui. Governo Federal corta 419 milhões de defesa, Polícia Federal e ABIN, e gera insatisfação. E lá eles estão aumentando para pagar melhor os juízes, porque ganhar 44 mil reais para eles é pouco. Eles precisam de 35% a mais nos salários. Eles acham pouco o que ganham. Então, vocês vejam, um governo que desprezar pela equidade está aprovando uma proposta dessa. É realmente de deixar indignado o que acontece no Brasil. Enquanto nós estamos ali lutando por outras coisas, porque as pautas realmente são grandes, são muitas, mas nós temos que prestar atenção em tudo. Prestar atenção em tudo. E é por isso que eu falo, se eu trouxer um assunto aqui que está passando desapercebido, outro youtuber vai, pega aquele assunto também, traz à tona. Pega um outro assunto que está passando desapercebido de mim, traz à tona. E isso vai espalhando, e a gente consegue manter uma pressão, tá bem? Então, pessoal, prestem muita atenção, pressionem seus deputados, seus senadores, para que esse tipo de coisa não seja aprovada, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, e até a próxima.